Música Me leva que eu quero ver meu pai Caminho bordado a fé do caminho das águas Me leva que eu quero ver meu pai A raça segue o seu nome e lembra Como quem já não quer mais chegar E no quem se acostumou no canto das águas E no quem já não quer mais voltar Dos olhos da morena bonita Corre, aguenta que tô chegando já Na roda contra você, ouve as alunas Me leva que eu quero ver meu pai 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 O caminho rodado a fé, o caminho das águas É a vaca que eu quero ver, meu pai A vaca segue seu mundo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Dos olhos da morena bonita Aguenta que eu tô chegando já Na hora de encontrar você, ouvi-la as águas Viva o que eu quero ver, meu pai Aplausos Aplausos Aplausos